Bem pessoal, vamos continuar as nossas batalhas em VGC 2021 Série 11 aqui no canal antes aí do lançamento de Pokémon Diamond, Pearl e Shine... não Billy Diamond e Shine Pearl Olha os nomes difíceis pra decorar Mas enfim, o jogo lança semana, sexta-feira, vai ter live aqui no canal mas até lá jogaremos com esse time de K-Lyrex, tá? Pra ter vídeo tanto na quarta quanto na quinta, beleza? Mas hoje usaremos esse time aí, é um time de K-Lyrex, Shadow, Life Orb 3 ataques com Protect, mais Indie-Di pra redirecionamento Expand Force, Help Hand, Protect, Follow Me e Psychic Seed Incineroar aí de Parishot, Snor, Flarebleeds, Fake Out Temos Whimsicott pra Xenérigas, né? Tailwind, Switcheru, Dazzling, Protect Urshifu, Fokusest, Diaco, Ajet Close Coat, Surge Strikes e Protect E por último temos um Thundurus físico, Assault Vest com 4 ataques, tá? Então esse é o time, simbora, caçar batalhas, go, go, go Ok, vamos jogar contra o time de Heshiram, mano Heshiram e Screens ainda por cima Que é foda Mas beleza, beleza Também tem o Shifu, que é meio perigoso O Shifu não, ele tem... Hilabum, carai Hilabum é tenso, quase prioridade de escambau Incineroar nessa... Eu já tô contra 3, vai O Green Snor, o Healer e o Rage Steel Gosto muito do Keylor X, velho Tirando o Green Snor, ele bate em todo mundo Realmente bate em todo mundo Mas o Heshiram me preocupa bastante, velho Me preocupa bastante Tem como derrubar o Green? Vou começar de... Acho que vou começar de Wimsicott e o Urshifu Trazer Keylor X... Não sei se é o Green de Diva, velho Acho que é melhor trazer o Incineroar Tá, vou trazer vocês Vou trazer vocês Vamos lá Se eu conseguir tirar o Pokémon Dynamax dele de primeira de campo Já é meio caminho andado Meio caminho andado Pode é sempre adivinhar, né? Quem vai dar o Dynamax Ok, Lando Healer O Shifu, Wimsicott E eu tenho Protet em ambos, mano Aí que tá a questão Vem o FAKEOUT ou não vem o FAKEOUT? Essa é a questão Essa é a questão Vou entrar com o Sine para Intimidate Dar o Surge Strikes no Hillabong Ou no Lando A vontade era mirar tudo no Lando, viu? Dar o Switchiru e o Aquajet Mas eu não tenho certeza se... Eu vou tomar o FAKEOUT ou não O cara tomou E vai vir o Surge Strike Será que é o bastante? Nossa, é muito Bastante Beleza, demais Nossa, demais, demais, demais Então já era o Lando Um dos possíveis Pokémons para dar Dynamax Maravilha, cara Maravilha Realmente maravilhoso Sobra Heal e mais dois Entra Hash Shiran Shiran podendo aqui dar os bagulhos Vou dar só o... O Parem Shot Por enquanto vou dar só o Protect você E o Dynamax Eu não sei o que ele tenta fazer com o Lando, velho Sinceramente 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 Será que o Incineroar aguenta uma, velho? Ele pode dar o Max Quake, né? O Red S-Glide Não, The Rock Fall Ok Não aguenta Acho que não ativei a Papa, mano Type Orb ativou não, beleza. Beleza, beleza, beleza. Lampar em shot ainda por cima, belezura, belezura. Sai Cine, outro Wimmy, o Wimsicott em campo, Sandy batendo, mas a gente recuperando aí por conta do terreno do próprio Hilabon, que é bom. Vou dar só o Suichiru em você e o Aquajet. Aqui eu só não faço nada se ele der Max Guard e matar um dos meus bichos. Vamos ver. Eject, Life, Aquajet, já era Hash Run, perde o Dynamax e a única coisa que ele fez foi acertar o Sand. Falta o último que vai entrar agora, obrigado. É o Green. Falta o Grass Slide, ok. Que a gente aguenta. Belezura, belezura. Beleza, demais, demais, demais. Eu vou aproveitar pra salvar no Urshifu, né? Um pouco dos críticos que eu ainda posso dar e tudo mais. Vou dar o Death and Lean pra tirar dano desse Green Snore e vou entrar de novo com o Incineroar pra dar Intimidate. Aproveitar o Life Orb e tudo mais. Também mais o Intimidate. Vem o Grass Glide de novo. Vem o Death and Lean. Bom dano já. Vem o Spirit Break. Beleza. Acho que a questão da Speed não é mais importante desse jogo por conta que os 3 pokémons dele são mais lentos que o Keylarex e o Urshifu, então tá bem tranquilo, de fato. Então vou dar o Death and Lean aqui. Mais uma vez. A vontade era de dar Snore e já acertava o outro bicho entrando, né? Mas também daria pra dar Parinchot. Qualquer coisa. Ou Flare Bleach. Ou Flare Bleach. Eu vou mirar tudo lá do Green Snore porque pra mim é o bicho que para o outro cara. Mas ele cancelou a batalha, então beleza. Eu ainda tinha Dayamax. Eu tinha muita coisa ainda pra lidar com o time dele. E a velocidade era toda minha agora, né? Então eu até entendo o fato de ter dado Forfeit. Realmente aquele Switcheru ali ajudou bastante no final da batalha, mano. Mas muito bom. Não cansa mais um. Ok. A gente vai jogar agora dessa vez contra um time de Killer X, só que o Ice, né? E Trick Room, com certeza. Com certeza. Mas ok. Ok. Aí que tá, mano. O mais perigoso é o Incineroar. Desses leads assim, marotos. Esses leads marotos, esses leads marotos. Se ele começar de Incineroar mais o Mimikyu, é garantido que ele dá o Trick Room, né? Garantidíssimo que ele dá o Trick Room. E aí fica difícil de calterar. Fica complicadíssimo de calterar. Eu vou trazer os meus quatro aqui. Vou deixar o Wimsicott dessa vez de fora, vamos lá. É complicado. É um jogo complicado. Realmente esse vai ser muito difícil, velho. Porque ele tem o Maze da Trick Room, assim, muito seguro. E eu não vejo o Maze de parar. Meio meio de parar na base do Suitiru, destruindo tudo. Mas como ele tem o Incineroar, velho... Ele começou a mim com o Incineroar tranquilo. Como ele tem o Incineroar, realmente complica. Mas aqui eu vou mirar no Incineroar dele. Vou entrar com o Indie. Vou trocar direto aqui pro Indie. E vou dar o Surge Strike do lado do Incineroar dele. A Trick Room vai estar em pé e não vai ter nada que eu vou poder fazer a respeito. O Incineroar não pode proteger. Normalmente não tem Protect. Ou ele cai e fica muito baixo. Eu acho que ele vai ativar a Barry e vai sobreviver, mano. Não. Ok. Então, beleza. Me livro do Incineroar, o que livra a cara do meu Kaylar X. Só que ainda tem Mimikyu outro bicho. A Trick Room foi dada. O outro bicho vai entrar e vai começar a destruir, velho. E vai começar a destruir. Entra o Kaylar X. O Kaylar X encampas, o Anion, o Scambal. A princípio, vou dar só o Protect. E vou dar o Surge Strikes no Mimikyu. Vai vir o Dynamax. Então, o Kaylar X. Ele pode ativar o Weakness Policy do Kaylar X dele. Vou dar só o Protect por enquanto. Tem um Knuckle. Ok. Tem um Noor Shifu. Não era o que eu estava esperando, mas tudo bem. Reveal Taunt. Beleza. Ou seja, vou quebrar fácil, fácil aqui o bagulho do Mimikyu. Eu quero o Disguise e já tomo um pouquinho de dano porque agora é o efeito do Disguise, né? Tomar um pouquinho de dano. Ele vai tomar mais dois Surge Strikes. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou aproveitar que a Indie está cheia, mano. Eu vou para o meu Incineroar e vou dar mais um Surge Strikes aqui no Mimikyu. O Intimidate já tira o que ele tinha ganhado de ataque. Ele tira o Mimikyu. Ele troca a Fini. Ele troca a Fini. Não era o lead que eu estava esperando, mas tudo bem. Ele troca o terreno que é bom para a gente. Para poder dar Fake Out. Vem o Quake. Vem o Quake. O Chifo ainda sobrevive, que é incrível. Vem o Quake. Vem o Surge Strikes, ok. Um pouquinho de dano é Fini. Nada demais. Leftovers, beleza. E neste turno, neste turno. Eu tenho uma Max Knuckle. Eu não acho que o Take Protect, eu acho que é a Salt Vest, velho. Sinceramente. Sinceramente, sinceramente, sinceramente. Eu estou começando a suspeitar que é isso, viu? Tem dois turnos de Trick Room. Opa. Será que eu dou o Protect? Eu vou tentar o Protect aqui, vamos ver. Se dá em algo, se eu consigo sobreviver a esse turno com o Chifo. Vem outro Max Quake. Eu acho que foi no Cineror. Mano, me deu crítica, não é possível. Não, não deu, caralho. Que loucura. Não deu crítico, mano. Só uma de hora, beleza. Mais um turno recuperando vida. Vou voltar com a Indy G. aqui. O pedaco poderia ter entrado com o Killer Axe só protegido. Mas tudo bem. Aí eu fiz errado. Eu poderia ter entrado com o Killer Axe mesmo. Já a Indy G por último. Mas acabaram-se os... Os turnos da Indy Max dele ainda tem os meus. Vamos. Calma, Dinafim. Ele deu dois Max Quake e um Max Knuckle. As dimensões voltam ao normal. Se de fato ele for a Salt Vest, mano, não acho que eu mato mesmo em Dynamax, viu, velho. Eu vou dar a Helping Hand. E vou dar o Fantasma. Se de fato ele for, mano. A Salt Vest eu não acho que eu mato, cara. É bruto, é bruto. Mas, mano... Tá com mais dois de Special Defense e pode ser a Salt Vest. Esquece. Esquece. É muito bruto também de volta. Beleza. É muito bruto também de volta. Life... Meu Deus, matou, mano. É uma de uma hora. Tira um pouco de dano. Droppou... Ele dá em Didi. O Didi tá tranquilo. Mimikyu Fini. O alvo vai ser o Mimikyu. Não quero nem saber. Vai ser Helping Hand mais o dano no Mimikyu. Na real eu vou dar o Max Quake porque ele já mata e eu ganho mais um Special Defense de ajuda também. Então, com isso, eu me livro do Mimikyu e ganho um Special Defense e ganho mais um de ataque. E sobra Fini com o Calm Mind, Mudwater e o Skambal contra a gente. Eu tenho mais um turno ainda. Enquanto vem a Toma de Water. E o Didi de novo perdeu a Curse. Fini agora tá cheia. Vamos de Helping Hand e vamos de Mind Storm. Vai dar Protect. Antes eu tivesse dado outro golpe então pra poder aumentar a Special Defense de novo. Ela não conseguiu proteger e ainda quase tira metade da vida. só pra ver a brutalidade do bicho. Só pra ver a brutalidade do bicho. Eu vou dar outro Helping Hand e vou dar aqui o Expand Force. É só na base Helping Hand e ataque, velho. Tá maluco. É muita força. Muita, muita, muita força. Mas matar o Keylor, eu tenho quase certeza que era Soft Vest, mano. Porque ele tinha muito golpe. Tinha o Knuckle, o Ground e o Digeli mais um que ele não revelou. Mas... E ele ainda dá mais dois Special Defense e o bicho ainda morreu. É muita força. Tá louco, tá louco, tá louco. Uff.